As crianças me cheiram sempre noites tão vazias Nascem já doam minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança E ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As crianças me cheiram sempre noites tão vazias E nasce tanto com a minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A esperança A distância A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança